Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, vamos ler o capítulo 45 de O Livro da Esperança, da parceria Chico e Mano. Título, Propriedades. Palavras de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. De O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9, com o título A Verdadeira Propriedade, ditada pelo Espírito Pascal, em Genebra, em 1860, Emmanuel retirou a seguinte frase. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Inspirado nisso, o Emmanuel vai nos dar um texto maravilhoso, simples de fácil compreensão, para que a gente possa finalmente entender um dos objetivos do Espiritismo sobre a face da Terra. Que não é combater as religiões, mas sim o materialismo, que é responsável por levas e levas de infelizes que aportam no plano espiritual ligados àquilo que deixaram aqui na Terra. A bens materiais que não puderam seguir-lhes os passos na espiritualidade. Então, esse texto vai nos dizer o seguinte. Em tudo que se refira à propriedade, enumera, acima de tudo, aquelas que partilhas por dons inexprimíveis da infinita bondade, e que, por se haverem incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Diariamente recolhes, com absoluta indiferença, as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da Terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que tenha revoltes contra o frio, dispôs de águas circulantes que, em mananciais e poços, rios e chuvas, te felicitam a existência, sem que te lembres disso, e, ante o breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, entregas-te, sem defesa, a pensamentos de irritação. Flores aos milhares, na estrada e no campo, convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina, conversando contigo pelo idioma particular do perfume, e, em muitas circunstâncias, não hesitas esfacelá-las sob os pés, deitando reclamações, se pequenino seixo te penetra o sapato. Correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-te a vida, e lhes consomes as energias, a afeição da criança, que se rejubila inconsciente e feliz no seio materno, e seu vento agita, leve camada de pó, costuma acusar desagrado em temperança. Possuís no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas, que tem seja, pelas ogivas dos sentidos, a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhes percebas de pronto o ilimitado valor, e dificilmente deixas declamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Não invejes a propriedade transitória dos outros. Ignoras por que motivo a fortuna moedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Muito bom, mais uma vez, como todos os textos emmanuelinos, para as nossas reflexões. Quando invejamos a propriedade transitória dos outros, quando não estamos contentes com aquilo que temos, aquilo que conseguimos conquistar com o nosso trabalho, nós nos tornamos pessoas amargas, nós nos queixamos de tudo. É por isso que nesse texto ele inicia, não é? Nos mostrando tantas bênçãos diárias que através da misericórdia divina chega até nós e por qualquer coisa, qualquer contrariedade, nos esquecemos de tudo e nos queixamos de tudo. Então, vamos pensar profundamente sobre isso. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Que Deus nos abençoe, ilumine os passos e nos ajude com discernimento para compreendermos os motivos de todas as dificuldades que faceamos na nossa vida. Deus é bom. Deus é luz. Deus é misericórdia. Fiquemos com Deus. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. do nosso